Olá, querida família! Estamos nos encontrando com o Evangelho do dia de terça-feira. Alimentar-se da Palavra é alimentar-se do próprio Jesus, porque Ele é a Palavra, que por obra do Espírito Santo foi gerado no ventre da doce Virgem Maria. Hoje, Jesus vai nos falar no Evangelho que aquilo que importa é ser santo. Santidade que começa a partir do nosso interior, mas que se reflete pelas nossas atitudes e palavras. E obrigado a você que tem sido um parceiro do Evangelho do dia com o Padre Alberto, compartilhando nos seus grupos. Deus abençoe a você com as bênçãos de missionário da palavra. E também não se esqueça de colocar o seu like, o seu curtir e, por favor, deixe um comentário. Muito obrigado pelo seu carinho. Peçamos o Espírito Santo. Pai de amor, nós nos colocamos na tua santa presença para pedir, em nome de Jesus, a luz do Espírito Santo, para que tomemos posse da palavra que vamos agora nos alimentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 11, versículos de 37 a 41. Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para fazer refeição em sua casa. Jesus entrou e sentou-se à mesa. Vendo isso, o fariseu ficou admirado de Jesus, não se ter primeiro lavado antes de comer. Então, o Senhor lhe disse, Agora, fariseus, vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de roubo e maldade, insensatos. Quem fez o que está fora, não fez também o que está dentro? Antes, deem como esmola o que vocês têm e tudo ficará puro para vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O resumo do evangelho que nós acabamos de ouvir é simples. O que mais importa para Deus? As mãos limpas ou a mente e o coração limpos? É claro que Deus não vai olhar o exterior se o nosso interior não estiver limpo, puro, agradável para que seja o santuário da sua presença. Sim, esta é a revelação de Jesus no evangelho de hoje. Um fariseu, isto é, uma pessoa profundamente religiosa, convida Jesus para ir à sua casa. Este fariseu tem alguma coisa de semelhante conosco. Somos cristãos, católicos, praticantes. E é por isso que esta palavra deve nos estimular. Esta palavra deve nos despertar. Esta palavra deve até nos corrigir, curar, se for necessário. Perceba, meu querido e minha querida, o fariseu fica escandalizado porque Jesus não lava as mãos seguindo as regras da religião dos judeus. Mas, a gente tem que saber, não se tratava de um ato de higiene, mas uma espécie de purificação por ter tocado pessoas ou coisas impuras. E a atitude de Jesus de não ter obedecido a lei judaica provoca uma reprovação. Por quê? Porque os fariseus seguiam à risca as leis exteriores. Jesus desafia este homem a entender que quando se trata do nosso relacionamento com Deus, existe primeiro algo mais importante do que obedecer uma regra religiosa exterior. Jesus fala da pureza da mente. Jesus fala da pureza do coração. Porque quando eu sou puro na mente e no coração, as regras religiosas se tornam luz. E não somente algo exterior, não somente um hábito que faz com que, às vezes, a gente se sinta em paz. Por quê? Porque nós fizemos aquele gesto, porque nós rezamos daquele jeito. Primeiro, a mente. A mente tem que estar pura. O coração tem que estar limpo. É como se Jesus perguntasse ao fariseu e a nós como é que está o seu coração. O que é que enche a sua mente? O amor ou o ódio? A verdade ou a mentira? O perdão ou a vingança? A generosidade ou a avareza? Jesus não era contra as regras. Elas são necessárias quando nos ajudam a crescer no amor a Deus e ao próximo. A religião verdadeira nos leva a entender que a santidade começa no interior e ela se reflete no exterior. E ser santo é estar separado do pecado. Ser santo significa refletir Deus e aquilo que Deus é, amor. Por isso, a religião verdadeira torna-nos capazes de reconhecer a presença de Deus em nós e assim experimentar a sua paciência, misericórdia, maravilhas. A verdadeira religião também nos ajuda a jamais entristecer a Deus com o nosso relacionamento com o próximo. Às vezes, nós não ficamos tristes com os julgamentos, as críticas, o ciúme, a inveja, a mentira que acompanham, quem sabe, as nossas atitudes. Mas ficamos tristes quando nós imaginamos que esta ou aquela pessoa não está fazendo tudo aquilo que manda a religião. Se nós queremos que os outros se convertam, se nós queremos que os outros observem as maravilhas de Deus, se nós queremos trazer as pessoas para a igreja, ajudando-as a viver a regra de Deus em suas vidas, nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos ser o olhar, o sorriso, os ouvidos, o abraço, o acolhimento, o perdão, a alegria, o amor, a misericórdia, viva de Deus, presente em nossa vida e que contagia os outros. Deus maravilhoso, pedimos perdão pelas vezes que nós nos tornamos como os fariseus. Deus, ilumina-nos todos os dias para que nós possamos ser praticantes da Tua Palavra, alimentando-nos de Jesus na Eucaristia e refletindo santidade de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. Lembre-se de compartilhar o Evangelho e deixe um comentário.